Ambiente de trabalho saudável é responsabilidade de quem? Como fazer acontecer? Então, a responsabilidade é de todos. Porque muitas vezes o funcionário quer que o empresário promova esse ambiente de trabalho. Quando na verdade o ambiente, as paredes em si não vão fazer nada. São as pessoas que estão ali que vão desenvolver o relacionamento e fazer com que o ambiente fique agradável. Claro que tem as regras básicas de um ambiente físico. Para a pessoa se sentir bem. Temperatura, iluminação, conforto, tudo isso. Mas o que vai realmente mudar, transformar o ambiente são as pessoas. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se sentir confortável naquele ambiente. Então você pode trazer um objeto pessoal para colocar na sua mesa. Ter sempre um uniforme limpo, cheiroso. Isso é o básico para todo ser humano. E manter os bons relacionamentos com os colegas. Não adianta nada você ter um escritório ultra confortável se quem está ali compartilhando com você não está bacana. Por ser responsabilidade de todos o ambiente de trabalho, é preciso entender que nós não vamos ter todas as nossas necessidades atendidas. Nós não vamos conseguir que tudo seja do nosso jeito. Porque temos as nossas diferenças. Isso precisa ser respeitado. O que agrada um, não agrada outro. Talvez naquela reunião de alinhamento você pode dar uma sugestão. e ali falar o que você sugere para melhorar ou o que você acha que está atrapalhando. Sempre respeitando as diferenças uns dos outros. E você, empresário, precisa sim se atentar ao ambiente. Foi-se a época em que eles precisam fazer e pronto, vai ser do jeito que eu quero. Respeitar o colaborador, estar atento às necessidades de todos, é muito importante. E todos precisam saber que nem todas as necessidades serão satisfeitas. A gente não pode se apegar a isso de que eu preciso sempre estar bem, eu sempre vou ter razão. O trabalho, para ele ser bem desempenhado, ele vai precisar do esforço pessoal. Então, cada um saber realmente o que está fazendo ali naquele ambiente. Qual o seu verdadeiro propósito. Talvez você está numa profissão que você fala assim, Nossa, eu estou aqui por um tempo e eu não vou ficar muito tempo não. Então, nada. Você precisa estar ali 100%. Onde você estiver, você esteja 100%. Dê o seu melhor. Porque a sua imagem é o principal que você está passando ali. Talvez você encontre com a pessoa que lá na frente pode te ajudar a desenvolver outro trabalho. Ou que você vai precisar. Onde você estiver, dê o seu melhor para que aquele ambiente funcione muito bem. E para que o trabalho seja desenvolvido da melhor maneira. A autorresponsabilidade é fundamental. É você entender que a sua parte ninguém vai fazer. E que você precisa dar o seu melhor sempre. Alinhar o seu propósito de estar ali. Mesmo que seja assim, eu estou aqui por um tempo, porque eu preciso escalar um novo nível mais para frente. Mas ali onde você está, é onde tem que estar a sua atenção total. Esteja ali de atenção plena, dando o seu melhor. É nesse ambiente que você dando o seu melhor, você vai colher frutos lá na frente. Isso só depende de você. A autorresponsabilidade no ambiente de trabalho vai gerar bons relacionamentos. Trabalho bem feito e você com a sua consciência em dia.